Bem, presidente, eu gostaria de fazer uma segunda fala aqui, um segundo tema, nessa manhã de quinta-feira. Eu usei da tribuna durante essa semana para falar um pouco sobre a crise política e a crise econômica que nós vivemos no país nesse momento. E me referi, então, na terça-feira, quando usei da tribuna, fiz comentários sobre a questão da crise econômica, por que nós estamos, por onde vamos, se nada acontecer de diferente, qual é o nosso ponto no futuro e se nós não conseguimos fazer os ajustes, fazer as coisas andarem, nós teremos muitos problemas pela frente. E fiquei de voltar à tribuna essa semana para falar um pouco, então, sobre a questão da crise política que nós vivemos. E uma coisa é intimamente ligada com a outra, tanto é, como já disse aqui também, que eu vi uma vez aqui do presidente Sarney, que disse, me dê uma boa economia e eu lhe darei uma boa política. Então, fica comprovado aí que as coisas são intimamente ligadas. E gostaria de dizer que a crise política que nós vivemos, ela terá fim, ela terá fim no momento em que a presidente da República aceitar, aceitar os argumentos das ruas, aceitar os argumentos dos parlamentares, aceitar de que algumas coisas precisam ser mudadas, de que não adianta somente me pedir ou pedir para qualquer um dos senhores, das senhoras que me assistem e me ouvem nesse momento, para fazer sacrifícios, enquanto eu não faço nenhum. Acho que não funciona assim, não é assim na casa de qualquer um de nós, o chefe da família ou a chefa da família, quando quer sacrifício, tem que dar o exemplo de que o cinto está apertado e que nós precisamos fazer sacrifício. Muito bem, não vejo, não vi e não vejo e não estou vendo qualquer atitude por parte da Presidência da República, do Executivo, se podemos dizer assim, de também fazer a sua parte, de reduzir o tamanho da sua máquina administrativa. Quer seja, fazendo demissões e exonerações de cargos de confiança, são mais de 50 mil, 60 mil que tem aí. Tenho certeza que se tirar uns 15, 20, não vai fazer falta. Vou lhe dizer mais, senador, é capaz de melhorar, porque a burocracia que temos no país é uma coisa infernal. Nós não acreditamos, ninguém acredita o tanto de licença, o tanto de permissão, de mendigação, de joelho que tem que se fazer nos órgãos públicos desse país para fazer alguma coisa andar, para produzir, para construir. Que, aliás, a única coisa que vai fazer a gente sair dessa crise econômica é produzir mais. Mas, enquanto o setor privado, enquanto as pessoas querem produzir, tem um mastodonte do outro lado lhe impedindo de produzir, lhe atrasando as licenças e criando complicações e mais complicações, e a coisa não anda. Infelizmente, nós perdemos, eu já disse aqui várias vezes também, nós perdemos a guerra, a guerra do papel nós perdemos. A guerra do papel nós perdemos. É, como eu disse, é infernal o dia a dia que o empresariado, os setores privados desse país precisam ultrapassar todos os dias, matar quatro, cinco leões por dia para poder avançar. Então, se tirar um pouco dessa burocracia, diminuir, exonerar, usa a palavra que quiser, tem que tirar fora, vai melhorar muito o dia a dia dos brasileiros. E eu quero fazer uma recomendação aqui à Presidente da República, ao Executivo. Vários partidos já disseram, vários líderes já disseram, V. Exª é líder do PDT, já participou de reuniões na Presidência da República com a Presidente junto, eu já participei, e já disse isso, V. Exª disse e outros líderes disseram. O governo precisa dar uma demonstração. Se o que vou pedir aqui não significa muito em dinheiro, mas significa muito em mudança de atitude, significa muito em mudança de postura, de indicar que também o Executivo quer fazer a sua parte. E eu pedi para a minha assessoria, e está à disposição de todo mundo, quantos ministérios nós temos? 39. Quantos ministérios, com nome de ministério, tem na estrutura atual que não são ministérios? E aí, você passa o olho e nós temos 14 secretarias que têm status de ministério. Bom, 39 menos 14,25, a gente começa a ficar num número aceitável. Podemos reduzir mais? Podemos. Hoje tivemos uma audiência pública ainda com o ministro da Pesca, e o senador Caiado estava lá e questionou o ministro, e quando eu saí a imprensa também me pediu, ah, podemos acabar com o Ministério da Pesca? Podemos. A pesca é importante? É importantíssima para o país, mas nada que não possa ser feito dentro do Ministério da Agricultura, que já se chamou o Ministério da Agricultura, da Pesca e da Agricultura. Reduz, reduz a burocracia. E para aqueles que estão me ouvindo, o senador Medeiros Polidon à parte, por exemplo, vamos lá, vou começar, Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é a SAI. É uma secretaria, mas é um nome de ministério. Secretaria de Aviação Civil, status de ministério. Secretaria de Comunicação Social, SECOM, é SECOM, secretaria, status de ministério. Secretaria de Direitos Humanos, status de ministério. Secretaria da Micro e Pequena Empresa, também tem um ministro lá. Secretaria de Política e Promoção de Igualdade Racial, eu não sei, é uma ministra. É uma ministra. Secretaria de Políticas das Mulheres, é uma ministra. Secretaria de Portos, tem lá o ministro, que é a SEP. Nada que não pudesse estar no transporte, nada que não pudesse estar lá. Secretaria-Geral da Presidência da República, sempre foi a secretaria, o nome, secretaria. Mas temos um ministro. Secretaria das Relações Institucionais, também ministro. A Divulgacia-Geral da União, a Divulgacia-Geral da União, mas tem status de ministério. O Banco Central, também tem nome e tem status de ministério. Controladoria-Geral da União, também é um ministério. E Gabinete da Segurança Institucional. Então, só na passagem rápida, sem querer discutir ainda, outras funções de ministérios que poderiam ser acoplados nesse momento, trazidos para a mesma estrutura, que não teria nenhum prejuízo para o país, muito pelo contrário, teríamos benefícios. Então, só para deixar registrado, eu pediria que a Presidente da República olhasse com carinho. Se ela chegar na televisão hoje, chegar e dizer assim, olha, nós vamos diminuir 14 ministérios, eu digo, é pouca coisa. Financeiramente, não é nada. Mas é uma mudança de atitude, é uma mudança de postura. E é isso que a população espera, para que a gente possa começar a sair da crise política que nós estamos, para adentrar na crise econômica e depois sair dela, Senadora Seca. Pelo menos eu quero deixar aqui a minha contribuição nesse sentido de chamar a atenção. E não sou o primeiro a fazer isso, gente. Não sou o primeiro a fazer isso. Já vários colegas aqui, senadores e senadoras, assumiram essa tribuna para fazer a mesma coisa. A oposição já fez, a situação já fez e eu quero fazer aqui também, como já fiz nesse momento, o meu pedido para que o governo se enganje numa mudança de postura para que nós possamos mudar as coisas. Concedo uma parte ao meu colega, senador Medeiros, que também representa aqui nessa casa o Estado de Mato Grosso. Agradeço, senador Blairo Maggi, pela parte. E quero fazê-lo referente a quando a V. Exª falou sobre os gargalos e as dificuldades que o cabedal, esse arcabouço jurídico nosso, legislativo nosso, acaba impondo ao país um atraso, vamos dizer assim. E eu creio que queria ressaltar aqui a responsabilidade dessa casa de não criá-los mais. Porque agora mesmo nós estamos discutindo ali a lei da biodiversidade e eu me preocupo que a gente esteja criando mais gargalos ainda para o país. E a gente tem que ver também que nesse bojo e desse assunto que é quase um anexo do seu pronunciamento, senador Blairo Maggi, é que junto com as dificuldades criadas vem a venda de facilidade. E aí vem a corrupção, vem tudo, porque quando é muito difícil as pessoas procuram atalhos e por aí vai. Então, nós como fazedores de lei, eu creio que temos que ter essa preocupação de não travar mais o país, porque já basta a legislação infra que temos aí. Hoje se fala em mais 10 mil leis, em portarias e normativas no sistema tributário e por aí vai. Então, com isso tudo vem essa dificuldade que acaba culminando também nessa dificuldade econômica que estamos passando. No restante, concordo com a V. Exª em gênero, número e grau, porque como a V. Exª já tem repetido aqui diversas vezes, o cinto está sendo apertado, mas o cinto dos outros. Então, eu só espero também que o governo de repente não resolva apertar o cinto só nos servidores, porque geralmente quando o governo precisa fazer um ajuste, acaba apertando em cima dos servidores de carreira, que na verdade, senador Blarimais, apesar do governo ou pelo governo, geralmente é quem faz o país andar. Muito obrigado. Obrigado, senador Medeiros. V. Exª passou num ponto que é importante dentro da reflexão que eu estou fazendo aqui, que é a criação das dificuldades para a venda das facilidades. Tem muito no nosso país, em todo canto. Por isso que nós temos a corrupção que temos no nosso país. É muito difícil fazer as coisas, o cara vai, arruma um caminho alternativo, tem gente vendendo soluções para tudo. Empresas sérias não compram soluções. Não quero dizer que os que compram não sejam muito sérios, mas às vezes são obrigados a comprar uma solução. E aí, presidente, para encerrar, vou tocar no assunto das leis que nós criamos aqui no Congresso e que batem lá na ponta do município, lá no prefeito. E aí o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, vão, fazem as fiscalizações e às vezes, às vezes não, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não há a intenção do gestor de fazer coisa errada. Mas essa legislação nossa, ela é tão absurda que se o auditor que for lá e quiser olhar depois da segunda casa, depois da vírgula, ele vai achar problema em todo lugar. Não tem um que não vai ter um problema. E quando não tem nenhum, ele cria um. E aí o que acontece? Mete a multa no prefeito. A maioria dos prefeitos no Brasil são profissionais liberais, são professores, são às vezes técnicos de governo que estão por lá, pequenos comerciantes, que não têm recursos para fazer frente às multas que esse pessoal coloca depois da terceira casa decimal, depois da vírgula. E aí, o que acontece? O prefeito vai ter que fazer um rolo. Ele vai ter que criar alguma alternativa, uma nota de combustível, um negócio, para arrumar um dinheiro para pagar a multa que foi lá o Tribunal e deu para ele. E aí nós começamos o processo todinho de corrupção no nosso país. Então, se quisermos ajudar o país a diminuir a corrupção, a confusão que temos, é reduzir a burocracia que nós temos. Nós partimos hoje do princípio que todo mundo é ladrão até que prova o contrário. E é o contrário. Todo mundo é inocente até que se prova que fez alguma coisa errada. Então, é hora de mudança de atitude no nosso país, é hora de mudança de atitude no nosso Congresso, na Câmara, no Senado, porque ninguém mais suporta o que está nesse país. Eu já disse várias vezes aos colegas aqui, eu sou empresário agrícola, ligado no setor agrícola, é de transportes, navegação, tenho processamento. Eu tenho vontade, às vezes, tenho vontade, às vezes, pegar minha família, vender meus negócios, tudo e ir embora do país. De tanta confusão que é, de tanta pressão que é, de tanta confusão que todo mundo arruma. Então, fica aqui meu desabafo, porque se nós não mudarmos, eu estou pedindo para a presidente mudar de atitude, mas também tem que dizer que o Congresso tem que mudar de atitude, as instituições têm que mudar de atitude no país para que a gente possa mudar o país. Caso contrário, nós seremos sempre aquele que é dito o país do futuro. Eu achava que o meu pai falava, o avô dele, o avô, meu avô falava para o meu pai que esse aqui era o país do futuro, meu pai falava para mim, e eu esperava que nunca eu fosse dizer isso para o meu filho e para o meu neto, o Blairo César, que já tem quatro anos, que esse é o país do futuro. Eu queria ter construído esse futuro. Eu queria que o meu avô, que o meu pai, que eu pudéssemos já ter construído esse futuro e colocado esse país num patamar de decência, num patamar de produtividade, num patamar de alguma coisa diferente que nós somos hoje. mas, infelizmente, eu ainda terei que dizer para o meu neto de que esse é o país do futuro e quem sabe ele, ele e os descendentes deles, consigam chegar onde nós não consigamos chegar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.